Música Boa noite, senhoras e senhores, está começando mais um Pior não fico, toque seu cotidinho de cara Essa piada que eu vou contar hoje Não foi uma piada, e sim uma verdadeira história que aconteceu comigo e com meu filho Ele disse assim, papai o senhor é o demônio Eu disse, menino pare com isso Como é que você me fala umas coisas dessas Não papai, sinceramente o senhor é o diabo Eu digo, pare com isso menino Como é que você fica falando isso, quem foi que ensinou isso você Por que você está me chamando de diabo Ele disse, não sabe o que é papai Porque toda vida que o senhor sai pra trabalhar A mamãe grita assim, pode entrar com o chifrudo, já foi Música Ratinho Vai sombra Esse é o sombra Que sombra grande, hein Esse é a sombra da gaga Vai, sai pra lá Vai começar agora o game Verdadeiro ou farsa O bolinha pegando mulher É verdadeiro ou é farsa Isso é uma farsa Música Maniquete vigi, verdadeiro ou farsa Isso é uma farsa O que que é isso aqui Isso é uma carsa Hoje recebo essa criatura Quem é você mesmo Como é o seu nome Eu não conheço você Então, Tio Liricas Eu me chamo Rodney Me diga quem foi que colocou você pra sentar nesse fofá Que isso aí é o meu fofá Tava fumando cigarro ali fora Daí falaram assim, ah, não quer dar entrevista Falei, quero sim O senhor é alguma coisa do Gugu? Gugu Liberato? Eu sempre fui muito fã dele, né O que é que tu sabe fazer, filho do ego? Então, eu tenho sempre duas imitações na manga Ai, você é imitador Oh, desculpe eu ter falado essas grosserias com você Você imita quem? Vou imitar Arací Parabaniã Quem? Arací Parabaniã Sim Sai de baixo Cacotibis Cala a boca, Magda Só isso? Só isso Tem uma outra também Não, não vai me dizer Peraí Já terminou a imitação da Arací Parabaniã? Já Sem mais uma também Qual é a outra? A outra é a Tieta No último capítulo, o olhar perdido em cima das dunas Ah, então vai A Tieta pode ser uma cor boa A Canga, tá? Por onde anda? Olhar Onde está o olhar? O olhar perdido Você se arretira, sai daqui, por favor, Gaguinho Aparece Tire na chibata 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 Garçom Calma aí, cara Calma aí, cara O garçom não sabe nem abrir uma garrafa Calma aí, cara Não consegue nem abrir uma garrafa Me draga um drago Eu quero que você beba, tá? Obrigado, garoto Vira aí, por favor Está começando... Vira aí, por favor Vai, sai daí, filho de rapariga Vira aí, por favor Está começando mais um Charada na Caneta Gaguinha, qual é a diferença de você e o ET? Não, 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 não sei Que o ET já vieram buscar Você ainda não Dedé Santana, cara Um dos maiores comediantes E eu considero o maior escada já vivo no mundo todo Ok, bye bye Vem cá Não vai pagar, não? Ah, vou sim Paguei Você falou em escada, né? Eu tenho trabalhado com vários comediantes Trabalhei com o Mussou, com o Zacarias Com o Didi também, sensacional Mas eu nunca conheci ninguém igual a vocês Quando eu gravava com o Tiririca Todo mundo trazia o seu script E ensaiava as piadas Aí eu chegava pro Tiririca e falava Vamos ensaiar alguma coisa Era escolinha Gravava três, quatro num dia Eu falava E Tiririca, vai Me dá aí O que você quer que eu fale? Pergunta qualquer coisa Eu falava Mas como, rapaz? É impossível alguém fazer piada Eu perguntando qualquer coisa Fazendo uma pergunta sobre matemática O que que houve? Oh, ninh, ninh, ninh E eu me lembro de uma vez que eu falei Ô, Tiririca, é verdade que o senhor já vendeu laranja? Aí você vem com uma história de laranja Cara, eu não aguentava Eu ia passando e o bichinho vendendo laranja Gritando Oh, laranja, oh, laranja Eu disse É doce? Ele disse Não, é laranja Se fosse doce Eu tava gritando Olha os doces Eu tô aqui com esse cantor fantástico É verdade com o Leonardo É verdade com o Leonardo É verdade com o Brasil Boa noite Nós mal começamos a conversar Você já está suando Eu tenho esse problema mesmo de suar Eu suro demais da conta É verdade que você pegou bastante mulheres? Eu já peguei muita mulher na vida Mas eu descobri que só tem dois tipos de mulher Não tem muita variedade não Como assim dois tipos de mulheres? É, rapaz, só é a cara e a coroa Como é que é? Cara, você tem que ter muito dinheiro mesmo pra bancar E a coroa? A coroa foi tua mãe que eu peguei outra Eu gosto de você Você tem um espírito brincalhão A verdade que eu mais gosto aqui É de cantar uma música e ir embora Então, requebra, esfrega Requebra, esfrega Não pode Que ele levanta e acende Acende o fogo da cumade É só de mar Mortinho da Vila E sua banda É a banda do Mortinho É Mortinho da Vila A banda do Mortinho da Vila O que eu vou fazer com um tempo de manhã, eu vendei nesse trem, eu saio na cara do meu hora, se eu amanhã, de manhã que chorou e chorou. Sensacional! O primeiro tombão meu, eu nunca esqueci que foi na tua casa. Ele me deu uma cadeira, quando eu sentei a cadeira quebrou, caiu sentado. Ô meu cara, ele é roubado para o portão. Cala a boca! Cala a boca. Cala a boca, se mete não. Esse rapaz, ele vai fazer uma imitação, que é a imitação do Monsun. Grotilde! Como é? Forever! Mulher gostosa! Como é? Grotilde! É Cacildes! É Cacildes, cara. Esse cara pra mim tá bêbado. Outro personagem fantástico. 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 Didi! Oh, Didi! 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 Que saudade! Grotilde! Grotilde! Corregas! Aí o outro dizendo, Grotilde não, cara! Não é Grotilde não! Mais uma, garoto! Não para, não! Alô? Quem é? Como é que você tá? É mesmo? Tá brincando? Eu falei, mamãe, vai comprar as casas. E vim de matar os meus velhos. Eu falo como era, mamãe. Vai lá e vai lá e vai lá e vai lá e show. Eu sou oitava geração circense. Meu circo era como o seu também, que eu tenho... Eu sou como você também. Você sabe que eu sou como você. É... Não, eu digo sim. Você foi de velho? Não fez isso quando eu era novo? Eu digo sim. Vamos fazer uma cena nós dois aqui? De novela. Mas eu quero que você faça a atriz. Eu estou afim de você, mas você está me enorbando. Aí eu tento conversar algum negócio com você e a gente tenta fazer. Eu estou de shortinho, bolsinho pra fora e bolsinha na mão. Para, Dedé. Para, Dedé. Para, para, pô. Tá ruim? Aí é demais, pô. Mais devagar, porque aí tu já tá... Ligado de 220, cara. É o bolsinho pra fora. Ok, aí tu para. Hum? E esse biquinho de chupar r***? Não vai dar pra fazer, né? Aí tu para, aí eu chego. E aí, gostosa. Mas hoje em dia é assim. Nós estamos na época do... Zat zap, tudo é assim, né? Tem que ir logo de uma vez. Porque você é um rapaz romântico. Eu sou romântico. Então eu quero que você faça um verso para mim. Menina. A pecuária. Deixa comigo. Vou falhar. E mandioca. Eu sou plantador de mandioca oficial. Mandioca? Vou falar em batata. A batata é um legumes. A senhora... A senhorita. Dobra a língua. Eu sou moça. Ah, desculpa. A senhorita gostaria de comer uma batatinha comigo? Depende. Você gostaria de comer um cuscuz comigo? Eu só como com a boca. Eu poderia dar um beijo nesta tua boca? Não sei. Deixa eu pensar. Não, porque você... Quando você não está com aqueles dentinhos fujons. Vou trazer um cara aqui que está doido para te rever. Ah, quero ver, quero ver. Por favor, entre esse amigo do Dedé. Dedé! Como está? Hoje eu vim aqui te buscar. Não faz isso não. Não gostei. Ele não faz isso. Não gostei. Não faz isso. Não, eu já passei da hora também. Leva aquela velha ali. A velha está emocionada. Sabe o que é? Depois que o Beto Carreiro foi lá para cima, está contratando todo mundo. Eu escutei aqui que você sempre foi um escada, né? Eu não me considero escada. Eu me considero um ajudante de palhaço. Desce a escada aí. Falta quantos degraus aí para chegar no céu? Ah, não sei. Aí, galera! Não! Não para, não! Meu irmão! Não para, não! Mandar um abraço. Boa coisinha. Boa coisinha. Boa coisinha. Vai. E pediu barbara e chora e chorou. Não para, não! Vai tomar no seu... Não para, não! Não para, não! Não para, não!